E o Rodrigo Moledo, neste momento que eu estou falando com vocês, aguarda o julgamento na Comebol para saber exatamente o que vai acontecer com ele. Ele foi pego por conta de um anabolizante, contratou um advogado, o Inter também está disponibilizando seu corpo jurídico e ainda não foi marcado o julgamento na Comebol para ele se defender e dizer o que aconteceu. O contrato dele, neste momento, fica congelado. Ele, tendência que não tenha uma solução antes de dezembro e aí o Inter vai esperar ele resolver sua vida para depois ver o que vai acontecer. A tendência é que o Moledo não solucione a sua vida antes da virada do ano. E cara, com 36 anos já, é uma boa possibilidade que o Moledo chegue e diga a gente, obrigado, valeu, vou seguir minha vida aqui e pode aposentar. Se ele pega, sei lá, um, dois anos de punição, que é o que pode acontecer se não conseguir, aí ele encerra automaticamente a sua vida futebolística e vai seguir a sua vida como cidadão e tal e como pessoa.